É, é, é linda, poderosa, seu nome de boquita, pai Pô olhar, pô andar, baby girl, just blows my mind Ou non creu que pôr bô corda mami, pôr bô corda mami, pa not ma o café especial Ou non creu que pôr bô corda mami, pôr bô corda mami, pa not ma o café especial É, é, é linda, poderosa, tam sou noite, pam poder gostar, boté tout Ocifão é, tu que eu contava t'imagine, bucoro em um avião é na first class contra viajar É na first class contra viajar, hein, é marco nem pôr filma e minha santo co tá realizado Ma bunga, acho que tem imite Zvi mami, né guarda pela driva Linda, poderosa, Timon, deco ti tabai Vou olhar, vou andar, baby girl, just blows my mind Um preque, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café especial Um preque, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café especial Jumping up na bo saji, pop non pocahontas Princesa indiana, cebo, gaspa don volta Momanera, got me cheser, tazem te prendem, acho que na escola Bad girl, monta perden na curva, bo palpa Linda, poderosa, Timon, deco ti tabai Vou olhar, vou andar, baby girl, just blows my mind Um preque, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café especial Um preque, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café especial Um preque, pago corda marie, pago corda marie, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café especial Um preque, pago corda marie, pago corda marie, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café especial Pano't mal café especial Pano't mal café especial Ahoj macron Bad boy, pago corda marie, pago corda marie Pano't mal café Pano'a Para o meu café, para o meu café especiais Para o meu café, para o meu café especiais